Música Aaaaaaaah Cola Como as pessoas amam O que foi? Outras pessoas odeiam On lugar onde passamos muito E também descobrimos pra que que serve Como se alguns dias fosse usar isso na sua vida E você, sabe filmar inglês? Contratado! E na escola também Tem muitas pessoas irritantes Aquela pessoa chata pra caralho Sabe? Vamos ver E na escola também Tem muitas irritantes que você encontra na escola O falta de Ei, não esquece de trazer o trabalho amanhã, tá? Deixa comigo Do outro viador E aí, você trouxe o trabalho? Ah, os povos Fofoqueiro das balas Das povos Olha lá, o diário tem ba- Oh, não Oh, bolinha de povos Yeeey Eu tô aqui Fala eu Fala eu Fala eu Fala eu Fala eu Eu tô aqui Fala eu Fala eu Fala eu Oh What a mess Fala eu Eu tô aqui Fala eu Fala eu Fala eu Fala eu E aí